Amor de Jesus Jesus te ama com um amor incondicional. Essa é a verdade que pode mudar a tua vida. Muitas pessoas podem te amar, mas ninguém será capaz de te amar como Jesus. Por isso que a tua vida tem que estar fundamentada nesse amor. O ser humano muda de opinião, mas o amor de Jesus por você nunca vai mudar. A maior demonstração de amor de Jesus aconteceu na cruz, onde Ele entregou a sua vida por todo aquele que acreditar nos seus ensinamentos. Hoje Ele está vivo e por isso temos esperança. As coisas nem sempre correm do jeito que nós gostamos ou planejamos. Por vezes ficamos tristes e desanimados. Mas aconteça o que acontecer. Nunca desista. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Legenda por Sônia Ruberti